Boa tarde aí a todos, a santa paz de Deus. Vamos aqui com mais uma aula, para quem não me conhece, meu nome é Jairo Silva, tá? Mas antes, aquela mensaginha de Deus para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entrega a sua vida ao Senhor, entrega a sua família e deixa nas mãos de Deus que o de mais ele fará, tá bom? Vamos aqui com mais uma aula, com a ajuda de Deus. E eu vou descomplicar aqui uvas, vamos descomplicar aqui essas uvas para você, tá bom? De um lado eu vou fazer uva verde, de outro eu vou fazer uma uva roxa, prático e fácil para você aí que... Ah, professor, eu não aprendo a pintar, eu tenho muita dificuldade, então deixa isso de lado, esquece isso. Vamos aproveitar que estamos em casa e vamos pintar, tá bom? Todas essas senhoras que me acompanham aí, tá bom? Fico muito feliz, grande público aí, senhoras, eu sei que estão aí em casa guardadinhas, que Deus vos proteja, né? E os demais que me acompanham. Também quero mandar aí um abraço rapidinho aqui para minha amiga Gilda Helena, para minha irmã Maria Ide também, que me presenteara essa semana com tintas, com material, que Deus possa abençoar grandemente. E abençoar a todos que acompanham o meu humilde trabalho. Vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver, a uva é redonda, né? As uvas são formato arredondado, circular. Então, o que a gente tem de fazer? Tem de colocar um volume aqui, ó, para que ela saia desse desenho e fique volumosa, né? Já que ela é redonda. E como a gente vai fazer isso? Vamos pegar uma cor clara, você vai pegar, ó, eu vou com o marfim. Você pode ir com o erva doce também, se você tiver, ó, tenho ele aqui, deixa eu usar um pouco dele. Se você não tem o erva doce, você vai com o marfim, tá? Olha que fácil essa uva que eu vou lhe ensinar agora. Você vai pegar verde oliva e o erva doce. Se você não tem o erva doce, você vai utilizar o marfim, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei sépia, um pouquinho de sépia e aqui um pouquinho de mostarda. Você vai pegar daqui de baixo e vai fazer apenas isso, ó, no meio dela. Fazer essa luz, que é o que vai dar o volume. Por quê? As cores claras, ela dá volume. Ó, e você dá aquela mesclada aqui no meio. Cuidado com a quantidade, ó. É como eu disse, é aqui no meio. Professor, o que uva é essa? Vou passar aqui. Você passa em algumas. Eu vou passar aqui para que o vídeo fique rápido e prático aí para vocês que ainda não sabem pintar uva. Ó, erva doce. Se você não tem uma erva doce, você vai com o marfim. Passa no meio delas. E agora você vai pegar o seu verde oliva. E vem, ó, formando. Puxa metade para um lado, metade para o outro. Que esse volume, ó. Cuidado também. Ó. Depois a gente vai dar um acabamento. O volume vai ficando no meio da uvinha, não é verdade? Por isso a gente coloca uma cor clara antes. Esse é o jeito mais prático que eu achei para que vocês aprendam com facilidade. Ó, e você vai fazer isso aqui em todas as suas uvas. Ó, você vai puxando. Puxa para um lado, puxa para o outro. E ela vai ficando já nesse formato de uva, ó. Puxa para um lado. Normal, um pincel normal. E você vai puxar para o outro. Pincel número 12. Você pega o número 12, número 8. Precisa ser um pincel grande não, tá? Ó, volto para o outro lado. E você vem. Tinta na ponta do pincel. Vamos lá. Tinta na ponta do pincel. Tira o excesso da tinta e venha. Tinta para um lado. Volto aqui. Tinta para o outro. Tá vendo, ó. Tinta na ponta. Para um lado. Volto aqui. E puxo os excessos para cima, ó. Ela vai ficar assim. Só que aí, a gente pega um pincel menor. Pincel menor. Esse é o número 6. E você vai pegar o verde pântano. Se você não tem o verde pântano, gente. Muita gente aí não tem o verde pântano. Você faz ele com o verde oliva. E um pouquinho de azul marinho. Tá certo? Azul marinho. Mistura com o verde oliva e faz o pântano. Olha lá. Pego aqui um pouquinho, ó. Tiro o excesso. Um pouquinho do verde. E venho nessa parte de cima, ó. Nesses espaços. Você vem, ó. Formando ela para baixo, ó. Ó. Nessas sombras. Você faz com isso. Que é o que vai separar uma uva da outra. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você faz essa sombra das uvas. Ó. Aqui embaixo. Você puxa para um lado. Puxa sempre para o outro. Respeitando o formato da sua uva. Então, se você não sabia pintar uva. Agora você já sabe. Pessoal, se inscreve aí no meu canal, tá? Deixa aquele seu like aí. Que isso ajuda muito a gente, tá? Então, se você gostou. Se o vídeo lhe ajudou de alguma forma. Nos ajuda aí também. Olha aí como ela vai ficando mais viva, né? Aqui tem sombra. E você vem, ó. Pegando por baixo de cada um. Pouquinha tinta, tá? Eu vou fazer esse vídeo. E você vai fazer esse vídeo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo. E aí Olha aí, pessoal, as uvas. Aí, se você quer dar mais uma organizada, mais uma clareada, uma definida aqui nessa parte, você pega um pouquinho do verde pistache, ó, pega um pouquinho do pistache e vem dar uma leve organizada aqui nessa parte de baixo. Um pouquinho de tinta, pessoal, cuidado com a quantidade de tinta, ó, só para estar dando uma definida. Sempre para um lado, sempre para o outro, tá? Porque ela é redonda. Ó, para um lado. Você vem dando uma definida. Olha que lindas. Aí, o que é que você vai fazer ainda? Você pode pegar até o próprio zero e o branquinho para colocar aquelas luzes focadas, né? Aqueles pontos de luz, ó. Eu vou com o zero, zero, colocar aqui. Um pouquinho do branco e você vem, ó. Do mesmo lado, tá, pessoal? Se a luz está batendo do lado de cima, ela bate do mesmo lado em todas. Você bota dois pontinhos. Só para dar mais um realismo. Pronto. Tá feito aí a uva. Tirei a sua dúvida. Quanto a uva, tá bom? Vamos agora para essa? Vamos. Vamos pintar essa roxa, tá bom? Espero que vocês não tenham dúvida. Se tiver dúvida, pode perguntar. Pergunta aí que eu irei responder, tá? Quero que você sinta como se eu estivesse... Aí, presente. Vamos lá, para a roxinha. Essa roxinha eu também vou ensinar de uma forma muito fácil. Vou ensinar ela, ó. Lilás. Você vai pegar o lilás. E você vai pegar o violeta. Lilás e violeta. Por que o lilás? O lilás é a corzinha clarinha, né? Aquela cor que vamos utilizar por baixo. Já o violeta é a cor forte que vamos utilizar para dar o sobretom. Ó, vamos lá. Apenas isso. Descomplicando a uva aí para você. Lilás. A gente coloca no meio. E dá aquela mesclada, né? Você não coloca em todas, tá? Eu estou colocando porque o tempo está frio. E não seca essa tinta. Tirando a dúvida aí de você quanto ao risco, pessoal. Esse risco fica postado lá na minha página. Pintando com alegria no Facebook. Para você passar esse risco para o tecido, você vai usar o papel carbono, tá? O pessoal sempre tira com papel carbono. Pego agora o violeta. Ó. E você vem... Fazer todas as suas bolinhas. De um lado e vem do outro. De um lado e do outro. Cuidado para não perder o formato arredondado. E eu vou ensinar um truque daqui a pouco, quando terminar, tiver perto de terminar. Para deixar ela acinzentada com aquela cinza. Aquele efeito acinzentado. Ó. De um lado, você puxa do outro. Então, aula rápida. Uma aula bem prática aí. Uma aula bem prática aí. Uma aula bem prática aí. Olha aí, que rápido, que fácil, né? E agora vamos dar o acabamento dela. Para dar o acabamento nessa uva mais roxa, que eu quero aquela mais escurinha, eu vou com o azul marinho. Só que você pode fazer essa uva também na cor uva, né? Que tem a tinta uva. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê minha cor uva, Jesus? Pessoal, eu não estou com ela... Aqui, uva, você pode fazer com esse tom uva, tá certo? Eu optei por fazer essa mais escurinha, mais marrom. Ó, pego agora, lembra daqui dessa sombra? Vamos fazer a mesma sombra aqui, ó, para tapar essas brechas, tá? Para dar a sombra nessa uva. Com o azul marinho, a gente vem... Ou você pode vir com beirinjela também. Ó, que eu quero aquelas uvas mais escuras. E você vai unindo também, ó, para um lado, para o outro, unindo com essa outra cor. Para um lado, para o outro, passa na sua sombra. Ó, para um lado, venho para o outro. Ó, para um lado, venho para o outro. Ó, para um lado, venho para o outro. Pronto. Olha aí a nossa uva roxa. E agora aquele efeito, né? Um efeitozinho bem legal. Vocês vão ver ele agora, pessoal. Você vai pegar azul celeste. Ó, azul celeste. Aqui está a minha paletinha, a minha tampa. Ó, azul celeste. Um pouco de azul celeste. E você vai utilizar um pouco do branco. Quase a mesma quantidade de azul celeste, ó. Vai unir os dois. Colocar mais um pouquinho do branco, para não ficar muito escuro. Pronto. Fiz só um pouquinho, só para mostrar, ó. E você vem, ó. Toca. E você vem fazendo essa mesma luz que eu fiz aqui. Você vai fazê-la aqui, ó. Voltando, ó. Vou colocar mais aqui, pessoal, que ainda ficou. Limpar aqui a tampa, que não ficou bem. Deixa eu fazer mais, tá? Azul celeste e branco. A gente vai colocar aqui. Colocar um pingo de diluinte. Porque o meu azul celeste está ruim. E você vem fazer aquela, ó. Leve, tá? Pouca tinta. Você vem para um lado, um pouquinho para o outro. Esse tecido é a pampelina, tá? É um tecido bem fininho. Um pouquinho. E você vem, ó. Fazer esse efeito, que fica bem legal. Ela fica com essa sombra. Você pega o pincel, o zero, pega o branco e coloca a sua luz também. Tira o excesso. Você escolhe o lado de cima, né? Ó. Ó, meninos, nós estamos reunidos ante um pastor. Ó. Ó. É. Ó. Vamos. Às. É. Olha aí as nossas uvas Se você quer ela mais roxinha Não precisa ir com essa esfumadinha de azul Eu particularmente gosto bastante E está a uva verde e uva mais roxa Para fazer essa folhinha Vou ensinar agora para você Pega o verde e uva Vamos fazer essa folhinha também rapidinho Verde e uva Você vai preencher ela toda Pessoal ativa aí o sininho Para receber notificação quando eu postar vídeo Essa semana serão quatro vídeos aulas Então você não pode perder Né? Tanta aula Pronto Pronto Feito isso O que é que você vai pegar? Você vai pegar um pouquinho do verde pântano Pessoal, deixa mais aí o seu like, tá? Por favor Compartilha aí se você puder ajudar Ó, no meio E você vai puxar pra cima Ó, só puxar assim Puxar pra outro Lado Tá? Volto lá no meio Deixo a linha do meio Ó, pra um lado Pra o outro Puxadinho assim, tá? Pessoal, sempre puxando Ó, o pincel número 14 E você vem com muita calma Você vai pegar o seu Ó, criouro Pra dar uma envelhecida nessa parreira Ó, você vai pegar agora Voltando Tá vendo aqui a uva como é ela? Né? Então você pega ele assim E deixa ripadinho também O que é ripadinho? Pessoal, o que eu falo é isso Ó Deixar puxadinho Assim, igual maçã, né? Ó Você vem Puxando Ó Puxando Ó Vou Puxando Que a folha da uva é assim Puxadinha Pessoal, essa puxadinha é muito importante Eu tô ensinando ela Pra os meus alunos do curso online Porque é bem importante, né? Você vai usar muito maçã Em outros objetos Ó Então você tem que ir praticando Essas puxadinhas Ó E venho aqui no meio Dá um toque Pronto, tá terminado aí Né? A nossa uva Se você quer mais Se você é detalhista, né? Quer puxar uns talinhos Nela Você pega o próprio verde oliva Ó Pincel zero E você puxa Alguns Talinhos Puxa aqui também, ó Vem rodando Solta Pra dizer que é os talinhos Das nossas uvinhas O seu zero não tá muito bom Mas Tá aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa aula de uva Tá? Que Deus possa abençoar a todos Fiquem todos na santa paz de Deus E até Uma próxima aula Essa semana vai ter muita aula aí Então Deus abençoe a todos Fiquem todos na santa paz de Deus